O discurso foi meio grande. Senhor Presidente, demais parlamentares, componentes da mesa, das instituições públicas, governamentais, das centrais sindicais, todos os que acompanham esta sessão pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, essa não é propriamente uma homenagem ao dia do trabalho, porque o trabalho, ele é encarnado na figura da trabalhadora e do trabalhador. Portanto, estamos aqui nessa casa que ao longo dos anos, tantas vezes está mais a serviço do capital do que do trabalho, para render as homenagens justas ao dia das trabalhadoras e dos trabalhadores. Na Revolução Francesa, de 1789, esses impulsos de igualdade, liberdade, fraternidade, que me autorizou, inclusive, a não nomear cada um da mesa, tirar um pouco da formalidade dos eventos e das sessões solenes, esta Revolução Francesa despertou, de maneira muito aguda, no século XVIII, a consciência do trabalhador. E as lutas daí se sucederam a ponto da burguesia vitoriosa trocar aos poucos esse ideário discursado da igualdade, da liberdade e da fraternidade, pela nada idealista ação repressora da infantaria, da cavalaria e da artilharia da época contra as classes trabalhadoras. E assim a história dos trabalhadores no mundo tem sido uma história de resistência e luta. Bertolt Brecht, o grande dramaturgo alemão, que enfrentou o nazismo, ele, num poema já histórico, chamado Perguntas de um Operário que lê, fazia uma indagação central, que continua atualíssima. Tebas das sete portas, quem a construiu? Nos livros constam os nomes dos reis. Os reis arrastaram os blocos de pedra? Essas indagações têm que ser feitas, sobretudo no século XXI, quando a dignificação do trabalhador é afetada pelos interesses do lucro, da ganância, da contabilidade mercantil e dos contravalores de um mundo de máquinas, de um mundo que continua sendo muito expoliativo em relação àqueles todos que trabalham. É claro que os que trabalham hoje, os 120 milhões de brasileiros na vida ativa e produtiva, e aí eu estou incluindo também os 16 milhões de aposentados, nada inativos, porque vem também na retirada dos seus direitos progressiva, um outro atentado à sua história de vida de trabalho. Esses 120 milhões de brasileiros não são apenas aqueles operários fabris, que continuam importantíssimos no chão da fábrica, sem os quais a gente não veste, a gente não se locomove, a gente não se alimenta, inclusive os trabalhadores do campo, para quem os direitos mais elementares sempre tardaram a chegar na nossa história. São também os trabalhadores do mundo dito e material, os trabalhadores da notícia, os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores de todos os meios e modos de produzir a vida concreta, material e a vida simbólica, também imprescindível ao ser humano. Por isso, esta é uma sessão de homenagem a todos os que trabalham. É uma sessão de reconhecimento daquilo que Agostinho Neto, líder do movimento popular pela libertação de Angola e primeiro presidente daquele país africano, irmão independente, dizia, minhas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo, mereço meu pedaço de pão, quero e vou conquistar o meu quinhão. É uma celebração da luta dos trabalhadores, que começou lá atrás, do ponto de vista do primeiro de maio propriamente dito, em 1886, os trabalhadores de Chicago, a partir dessa primeira semana de maio, perdendo, inclusive, por lutar pela jornada de oito horas de trabalho, nada menos do que dez companheiros. Anos depois, poucos anos depois, na França, também, a mesma luta por direitos mínimos e pela jornada de trabalho, que continua sendo objeto de luta até hoje, no Brasil, inclusive, mais dez trabalhadores mortos. E a oficialização do primeiro de maio como dia do trabalhador, da trabalhadora, só no início do século XX, o Senado francês aprovou, reconheceu aquilo que as internacionais de trabalhadores já clamavam, como o dia de luta da classe operária, o primeiro de maio. Curiosamente, ali onde houve a primeira manifestação expressiva de trabalhadores, com a repressão patronal, e o Estado a seu serviço, Chicago, Estados Unidos, até hoje, o primeiro de maio, não é reconhecido como dia do trabalhador, da trabalhadora. Amanhã será um dia comum. Para nós, é um dia incomum, porque ele existe para celebrar a grandeza dos comuns que nos fazem existir. Eu queria encerrar com uma sutileza. Vocês perceberam que o pano de fundo desse vídeo, que, para além de ser o institucional aqui da Casa, e agradeço a todos os servidores da Casa que viabilizam essa sessão e que a produziram anteriormente, foi concebido também, entre outros, os créditos ali não puderam estar todos, talvez por falta de tempo, pelo Rodrigo Dávila, que eu já não vejo aqui, foi ver o som. Viu? Nós dependemos do trabalhador para tudo, até para a nossa voz reverberar. E nós escolhemos uma música de pano de fundo, que chama Primeiro de Maio. Ela, produzida pelo Chico Buarque de Holanda e pelo Milton Nascimento, é uma parceria desses grandes da nossa música, ela foi composta, em 1977, anos da ditadura a serviço do capital, muito violenta, que, entre outras barbaridades, praticava muito a censura. E a genialidade do artista, a serviço dos valores do trabalho, leva a essa criação maravilhosa. Através de uma metáfora do artesão e da tecelã, ele fala da apropriação coletiva dos meios de produção, de ser senhor das suas mãos e das suas ferramentas, da sua pele, do seu corpo, fugindo da exploração brutal, ser o tafetá, o cetim que Deus nos deu. E o mundo novo, quando a gente fala dos valores do trabalho e da dignidade do trabalhador, traduzido, inclusive, em uma série de projetos de lei, que certamente os colegas que me sucederão aqui mencionarão a serem votadas e aprovadas nessa Casa, a partir de muita luta contra os que não reconhecem os valores do trabalho, mas tudo isso ao qual a gente se dedica e que levou a esta sessão solene, tem um único significado, forjar a mulher e o homem de amanhã, criar uma sociedade nova, fraterna, solidária, igualitária, diversa, que respeite as diferenças, que seja, enfim, uma sociedade socialista, uma sociedade onde os valores do trabalho sejam reconhecidos como aqueles que permitem a vida humana. Assim seja, vamos juntos nessa luta. Viva a trabalhadora, viva o trabalhador.